Muito bom dia, agora são 8 horas e 10 minutos, nós estamos chegando aqui pela Gaúcha Serra nesta manhã de terça-feira, 15 de outubro de 2024, para o primeiro debate eleitoral do segundo turno de 2024 aqui em Caxias do Sul e trazendo aqui na Gaúcha Serra a possibilidade de o nosso ouvinte, de você que está nos acompanhando mais uma vez, utilizar o nosso trabalho, utilizar aquilo que é feito pela nossa equipe para que possa pensar no seu voto, para que possa avaliar os candidatos colocados no serviço prestado pelo Grupo RBS, mais uma vez, para a comunidade dentro da eleição 2024 Primeiro debate que vai ser realizado aqui em Caxias do Sul, primeiro debate do segundo turno no Rio Grande do Sul com transmissão da Gaúcha e teremos nesta manhã, frente a frente, Adilode Domênico e Maurício Scalco os dois candidatos que estão no segundo turno aqui de Caxias do Sul, Caxias é uma das cidades do Rio Grande do Sul das cinco cidades que tem a possibilidade do segundo turno acontecer e em todas ele vai acontecer e esse debate marca esta presença também do Grupo RBS nesse segundo turno de forma efetiva apresentando as propostas, apresentando os candidatos e propiciando aquilo que eu falei no começo ao eleitor, ao cidadão a possibilidade de fazer a escolha nós vamos ter três blocos de debate, explicando como vai ser esse debate são três blocos, na primeira etapa, aqui na primeira parte, além das considerações iniciais de cada um dos candidatos, teremos uma sequência de perguntas entre eles naquele tradicional formato de pergunta, de resposta, de réplica e de tréplica com 30 segundos para pergunta, 2 minutos para resposta, 2 minutos para réplica e 1 minuto para tréplica teremos no segundo bloco a presença de jornalistas do Grupo RBS, da redação da RBS aqui em Caxias do Sul a Trice Ordová Sartori, o André Fiedler, o Ciro Fabris e também a Juliana Bevilacqua para fazerem perguntas aos candidatos, a ordem dos candidatos que vão responder essas perguntas já está definida, por sorteio também, tudo foi feito sobre sorteio mas os jornalistas, na hora, os 4 jornalistas, vai ser sorteado quem deles fará a pergunta naquele momento para cada um dos candidatos depois, no terceiro bloco, de novo, as perguntas entre os candidatos naquele formato que a gente citou ali do primeiro bloco de pergunta, resposta, réplica e tréplica e as considerações finais a gente imagina que em torno de uma hora e meia de debate o que a gente terá nessa manhã, céu parcialmente encoberto aqui na região da Serra e temperatura agradável, temperatura em 19 graus lembrando que a qualquer momento, um dos candidatos que se sentiu ofendido pode pedir direito de resposta e tem que sinalizar isso aqui para mim a sinalizar para o mediador do debate se sentir ofendido em relação a alguma questão pessoal em questão de injúria, de ofensa e aí vai ser feita uma análise pela nossa equipe pelo jurídico, inclusive e aí vai ser concedido ou não o direito de resposta mas peço que o candidato sinalize, inclusive, se em algum momento achar necessário algum tipo de direito de resposta então, em linhas gerais, esse é o debate nós vamos então já dar início a movimentação aqui, as falas dos candidatos com a movimentação inicial, com o bom dia, com a citação inicial de cada um dos candidatos começando por sorteio o candidato Maurício Scalco com dois minutos para a sua manifestação, para os cumprimentos iniciais bom dia, candidato bom dia, Alessandro bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha Serra é sempre muito bom a gente poder debater propostas para a nossa Caxias do Sul também quero parabenizar todos os professores pelo seu dia, o dia do professor hoje ser professor é uma missão enfrentada por quem acredita na educação e eu também acredito a educação transforma a vida das pessoas e transforma a vida dos nossos jovens dando oportunidades de trabalho durante a sua vida quero agradecer também aos 89.260 pessoas que votaram pela mudança em Caxias do Sul sete em cada dez pessoas, eleitores querem a mudança em Caxias do Sul as urnas comprovaram isso nossa candidatura representa essa mudança no segundo turno queremos uma Caxias focada nas pessoas, no desenvolvimento temos um plano de governo bem estruturado estive em todos os bairros de Caxias ouvindo a comunidade estive nas associações também de empresários nós teremos um governo transparente junto com a comunidade, com o meio empresarial nós vamos construir uma Caxias do futuro uma Caxias voltada às pessoas, ao desenvolvimento nós vamos resolver problemas estruturais em Caxias do Sul que foram criados por gestões anteriores que hoje as mesmas gestões apresentam soluções para os problemas que foram criados por eles mesmos nos governos anteriores então nós precisamos é planejar a Caxias do futuro planejar uma Caxias pujante e que as pessoas tenham um atendimento na área da saúde, educação, segurança, desenvolvimento de acordo com os impostos altos que todos pagam aqui em Caxias do Sul então o nosso plano de governo é para mudar a Caxias e transformar a Caxias em uma cidade do tamanho da nossa gente Candidato Adilode Domênico dois minutos também para a sua manifestação inicial Bom dia candidato o seu microfone aqui Bom dia Alessandro Bom dia ouvintes da Gaúcha Serra meus cumprimentos a todos que nos acompanham a equipe da Gaúcha cumprimentos ao candidato Scalco eu quero agradecer a você eleitor que mais de 64 mil pessoas confiaram o voto em nós nos dando a oportunidade de estar aqui no segundo turno e da gente poder começar um debate mais propositivo de a gente poder mostrar aquilo que planeja para Caxias mas hoje 15 de outubro aproveitar que o meu vice o Nespro também é professor render a nossa homenagem nosso carinho, respeito e consideração a todos os professores e dizer que juntos nós fizemos um grande trabalho trazendo Caxias para o melhor e débito das cidades com mais de 100 mil habitantes hoje num período difícil mas com apoio, com a ajuda dos professores apoiando no centro de aprendizagem no SINED para crianças com aspecto autista tudo isso nós fizemos junto e agora é o momento de Caxias poder não apenas escolher aquilo que se quer mas aquilo que não se quer para Caxias eu sei que o caxiense não quer uma aventura não quer correr o risco de um retrocesso porque nós herdamos uma Caxias no Serasa uma Caxias com enormes dificuldades financeiras desajustada, com pandemia, com enchente com manhabosco, com várias coisas e ao longo desses anos nós recuperamos Caxias hoje está preparada está pronta para o crescimento e nós muito mais do que discutir as nossas diferenças nós precisamos discutir aquilo que nos une aquilo que nos faz iguais que é o amor por Caxias que é a união dos caxiens para poder superar todos esses problemas então que tenhamos agora um segundo turno em alto nível muito obrigado feitas as considerações iniciais dos dois candidatos nós vamos agora a primeira sequência de perguntas o bloco de perguntas desse primeiro bloco aqui por ordem do sorteio quem vai começar a perguntar é o candidato Escalco depois pela ordem o Adiló faz a segunda pergunta o Escalco a terceira o Adiló faz a quarta pergunta então candidato Maurício Escalco o senhor tem a primeira pergunta 30 segundos para fazer a colocação obrigado eu quero cumprimentar também o candidato Adiló aqui que eu me esqueci aproveitando o dia do professor candidato vamos falar de nota no primeiro debate do primeiro turno eu perguntei ao senhor qual nota o senhor dava para o seu governo e o senhor respondeu que quem deveria dar era a população a essa nota bom a população deu a nota nas urnas 2,7 isso mesmo só 2,7 em cada 10 aprovaram o seu governo onde o senhor acredita que errou? o senhor agora tem dois minutos para a resposta candidato Adiló de Domênico é muito natural que no primeiro turno o eleitor tenha escolhido um candidato ou uma candidata diferente que as nossas candidaturas mas agora é o momento da gente estar junto e muito mais do que escolher aquilo que a gente deseja é evitar aquilo que a gente não quer para Caxias e Caxias não quer um retrocesso Caxias não quer mais um governo da aventura que colocou a cidade numa situação extremamente difícil eu sei o que nós pegamos nós herdamos uma cidade endividada com orçamento devedor durante 3 anos que não nos permitiu sequer contratar alguma divulgação alguma publicidade porque orçamento devedor que nos dava a condição de comprar um balde de tinta para pintar meio fio nós não iríamos gastar em publicidade então enfrentamos 3 anos com o problema do caso Manhabosco com a pandemia com as finanças devedoras sabe o que é tu herdar um orçamento onde tu não tem nenhuma margem para te fazer alguma melhoria na cidade e apesar de tudo isso a gente veio lutando com resignação baixando imposto pela primeira vez na história de Caxias do Sul isso nunca aconteceu em 132 anos então a gente fez tudo aquilo e fizemos um governo sem nos preocupar com a eleição fizemos um governo para resolver os problemas de Caxias e preparar Caxias para o futuro eu tenho certeza que o leitor e o contribuinte caxiense nesse momento está olhando isso e muito mais do que a gente se preocupar com as nossas diferenças nós temos que ressaltar e engrandecer as nossas qualidades que nós queremos o que nós queremos para Caxias nós queremos uma cidade unida porque quem divide a cidade na campanha não consegue governar unido e nós queremos governar para todos para que juntos a gente possa recolocar Caxias no rumo do crescimento agora dois minutos para a réplica do candidato Maurício Scalco candidato Adiló Caxias merece o prefeito que entregue resultados não apenas desculpas Caxias precisa de um prefeito capaz de administrar uma cidade que é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul um prefeito capaz de fazer Caxias uma cidade de tamanho da nossa gente e nós vamos fazer isso com muita energia e planejamento porque Caxias tem pressa Caxias não pode mais esperar não tem mais tempo a perder na educação por exemplo nós vamos fazer a PPP da educação criando 32 novas escolas para conseguir zerar o déficit de vagas nas escolas porque as vagas em creches faltam 4 mil vagas em Caxias do Sul a gente precisa zerar essa fila para as mães e os pais poderem ir trabalhar não ficar em casa cuidando do seu filho é muito importante mercado de trabalho tem mais de 4 mil vagas disponíveis em Caxias e essas pessoas tem que trazer dignidade para sua família nós vamos também ampliar o turno integral nas escolas municipais nós vamos dar um cartão para cada família escolher a melhor escola para poder que seu filho estude pode ser perto do trabalho pode ser perto da casa dos avós ou perto da sua casa a família vai escolher onde é melhor o seu filho estudar nós vamos implantar um convênio com a comunidade com escolas cívico-militares onde a comunidade resolver e aceitar nós vamos implementar esse modelo de gestão assim nós vamos dar mais segurança também para os nossos alunos em áreas que tem a maior perigo mas candidato o senhor herdou do governo Cassina que está com o senhor o governo então quer dizer que o governo Cassina entregou endividado a prefeitura para o senhor e agora ele está está no seu gabinete trabalhando o senhor só reclama que recebeu endividado a prefeitura o governo Bolsonaro mandou mais de 400 milhões de reais quando veio para a saúde botou todas quantas em dias inclusive do estado do seu governador que estava com salários atrasados e graças a essa remessa de dinheiro federal botou até os salários em dia dos servidores do estado o senhor recebeu muito dinheiro eu não sei o que está acontecendo na prefeitura o candidato Adilode Domênico tem um minuto para a tréplica a última vez que nós tivemos candidato que tinha solução para tudo deu no que deu sem dinheiro não se faz as coisas ninguém está aqui choramingando aliás eu governei sem ficar me queixando buscando solução reduzindo imposto botando a cidade para crescer o Cassina herdou um rombo enorme estreou a pandemia reduziu um pouco o déficit mas não conseguiu resolver tudo num ano pegando o governo destroçado como ele herdou e como nós recebemos então muito diferente aliás eu fico muito satisfeito que o senhor também já está aprovando nossos projetos que é o caso da PPP da educação que já está andando nós indicamos 35 terrenos 3 foram desclassificados mas 32 está andando em 2025 esse projeto vai avançar muito então eu fico satisfeito que o senhor adote algumas pautas nossas que são pautas interessantes que a gente pela primeira vez não só vai zerar as vagas em creche como vai deixar uma folga porque Caxias não para de crescer agora pela ordem do sorteio é hora do candidato Adilode Domênico fazer a pergunta para o candidato Maurício Scalco candidato Adilode Domênico 30 segundos para o senhor fazer a pergunta candidato Scalco eu vou aproveitar dentro do tema de finanças porque o senhor tem solução para tudo eu vou lhe pedir qual é a mágica que o senhor faz diante da dificuldade financeira que o município estava e que hoje nós equilibramos mas que a gente tem um passivo muito grande ainda para recuperar de obras de infraestrutura e não tem milagre o senhor diz que vai fazer tudo em 50 dias nós sabemos que isso é impossível então eu quero saber a fórmula qual a mágica candidato Scalco dois minutos para a resposta candidato eu falei que em 50 dias a gente vai dar um choque de gestão e fazer uma série de ações que não foram feitas até agora uma delas é melhorar a zeladoria urbana abrir o mercado funerário para livre concorrência que hoje a gente tem um monopólio em Caxias e tem também um edital que o senhor lançou que é direcionado para uma empresa que já está aí para um grupo econômico que eu consegui eliminar da justiça que derrubei ao mesmo tempo nós vamos mudar leis que estão trancando o desenvolvimento da cidade rever normas e leis na cidade para poder liberar com que aconteça o desenvolvimento econômico da tradição de empresas em Caxias mas o governo prefeito Adiló o senhor tem que entender que com planejamento o senhor não gasta duas vezes dinheiro e não desperdiça dinheiro público nós vamos fazer isso o senhor fez obra sem planejamento exemplo da Gracie uma fórmula que o senhor abriu fechou sete vezes a rua isso aí é desperdício dinheiro público é botar dinheiro público fora o senhor agora começou a asfaltar ruas e a gente sabe que não tem projeto de drenagem embaixo todo aquele asfalto em várias ruas vai ceder nós vamos ter que abrir tudo para arrumar a rede de drenagem prefeito Adiló eu briguei muito na câmara quando o senhor mandou o projeto mande o projeto estrutural mande o projeto mostrando que não vai precisar ser arrumada a drenagem dessas ruas o senhor mesmo assim de forma eleitoreira nos últimos dez dias está asfaltando uma série de ruas sem arrumar embaixo vão estourar os canos vai dar problema tem lugares que está com até os boca de lobo entupida rede de drenagem entupida e o senhor está botando asfalto em cima nós vamos ter que reabrir tudo isso aí e vai ser desperdiçado dinheiro público a gente sobra dinheiro público não botando fora e gastando bem e planejando as obras da cidade que é o que o senhor não está fazendo se o senhor tivesse respeito pelo dinheiro público não fazendo obras sem planejamento sem ter estrutura eu tenho certeza que quando a gente fizer dessa forma vai sobrar muito dinheiro nos cofres da cidade assim como nos contratos exemplo da Codeca que o senhor paga cinco mil por dia de aluguel de um caminhão simples caminhão agora dois minutos para a réplica do candidato Adilode Domênico o senhor possa sempre trazer algumas inverdades essa questão dos caminhões da Codeca eles ganham por quilômetro então ele pode chegar até cinco mil não significa que ele ganha cinco mil por dia ele ganha por quilômetro rodado se informe melhor com relação às obras cada obra demorou porque todas elas tem um projeto feito pela equipe de engenharia então o senhor não se preocupe onde tem problema de esgoto eles estão arrumando dá uma olhada na subida do pioneiro estão fazendo a parte da drenagem que precisava não colocar o capa para colocar depois que vai estar pronto eu conheço a cidade por baixo e por cima diferente do senhor que começou a andar nos bairros agora durante a campanha o senhor não conhecia e ninguém lhe conhecia nos bairros diferente de nós que estamos acostumados que eu conheço essa caixinha então o senhor fique bem tranquilo aliás quando o projeto chegou lá para ser aprovado vocês usaram de todas as manobras alguns vereadores para atrasar para que nós não pudéssemos contrair esse financiamento mas por um dia nós conseguimos assinar e isso vai dar uma resposta muito interessante agora o pessoal vem criticando porque é uma capinha não é a regularização os senhores não entendem de obra depois vem a capa de asfalto nós estamos fazendo o maior número possível para aliviar o problema dos buracos que a gente reconhece agora é bom lembrar que ficamos quatro meses e meio sem usina de asfalto não tinha onde comprar asfalto agora nós estamos fazendo então é muito importante que a gente pauta pela verdade a questão do serviço funerário eu quero resolver o problema do monopólio mandei um projeto para a câmara com a participação do sindicato das empresas com a câmara da indústria e comércio com o CDL com a câmara de vereadores participando era só apontar onde tivesse os problemas nós vamos corrigir quantas vezes precisar o edital nós queremos resolver então o senhor tenha certeza que nós trabalhamos e trabalhamos muito e sério Caxias nos conhece sabe que a gente não vem aqui para fazer onda e sim falar sério candidato Scalco agora sua tréplica em um minuto prefeito Adiló tem lugares que o senhor botou a capinha e já pintou até as faixas no meio da avenida então quer dizer que o asfalto vai ser refeito o senhor botou tinta fora eu não estou entendendo tem planejamento não tem quando o senhor foi fazer a subida lá do bairro que o senhor falou do Fátima o senhor passou uma camara de asfalto foi passar o rolo o rolo compressor em cima daquilo ali caiu a rede de drenagem porque não sabia que fazia mais de 10 20 anos precisava ser aberto e consertado o senhor tem que trazer a verdade no debate traga a verdade estão fazendo de forma eleitoreira as obras muitas já estão dando problema quando passa o rolo compressor numa rede que já está com problema está estourando daí o senhor diz agora a gente está arrumando mas por que não arrumou antes porque botou asfalto para depois arrumar cedeu a rua lá cedeu a rua lá na subida do morro e outra coisa já estão pintando onde tem a primeira camadinha que o senhor diz então não quer dizer que não vão passar outra camadinha ou estão botando tinta fora isso é desperdício de dinheiro público tem que vir com a verdade e não tinha projeto esse assaltamento era um cheque em branco para o senhor agora vamos para a terceira série aqui das perguntas nesse primeiro bloco do debate aqui dos candidatos ao segundo turno de Caxias do Sul Adilode Domênico e Maurício Scalco quem faz a pergunta agora é Maurício Scalco o senhor tem trinta segundos vamos continuar com o tema que eu achei muito interessante candidato Adilode nós sabemos que um dos grandes gargalos de Caxias é a mobilidade urbana quais foram as grandes obras eu repito obras não projetos que o senhor entregou nos últimos quatro anos à frente da prefeitura candidato Adilode Domênico tem dois minutos para a resposta olha a principal obra foi unir a cidade tornar essa cidade mais resiliente nós enfrentamos a maior enchente da história de Caxias do Sul e Caxias suportou razoavelmente bem porque nós fizemos obras básicas obras de infraestrutura galerias rede de esgoto e isso a gente fez sempre se preocupar com o resultado da eleição trabalhando fazendo aquilo que Caxias precisa essa questão do rolo passar em cima do marê disso pode acontecer sempre nós pintamos a faixa do meio porque se tiver que abrir alguma coisa lateral eventualmente que aparecer não vai danificar o centro da via por isso que não se fez a sinalização lateral e é o básico em ruas aonde nem faz parte daquele projeto dos 40 milhões são outras ruas o senhor se refere provavelmente a Tronca 13 de Maio algumas ruas aonde a gente botou o mínimo de sinalização então fique tranquilo nós fizemos grandes projetos a PPP da iluminação a PPP da educação infantil o túnel da Mateu Janela conquistamos 57 milhões a fundo perdido um projeto que há mais de 30 anos o pessoal almejava nós contratamos o plano de mobilidade que até então não tinha nós fizemos os maiores investimentos na educação de Caxias do Sul nós acolhemos todos os alunos do ensino fundamental até agora abrindo vagas para imigrantes e imigrantes nós contratamos o plano de mobilidade que está pronto para começar a colocar em prática ou seja nós preparamos a cidade nós conquistamos pela primeira vez 227 casas patrocinadas pelo governo estadual coisa que nunca acontecia isso não é um projeto qualquer adquirimos 140 lotes compramos mais de 200 kits de casa ou seja nós saneamos a cidade sem aumentar imposto reduzindo imposto preparando ela agora para o crescimento de Caxias não aceita retrocesso agora dois minutos para a réplica do candidato Maurício Scalco essa é uma das grandes diferenças entre nós dois o senhor prefeito após quatro anos à frente da prefeitura do tamanho de Caxias a segunda maior cidade do estado só teve como entrega unir a população ou dizer que tem projetos não entregou nada não entregou nada de grande nada isso aí a população de casa sabe e a resposta veio nas urnas mostrando que é mudança eu não teria coragem de pedir mais quatro anos sabendo que não foi entregue nenhuma obra grande nem nada é tudo mais quatro porque eu vou planejar vou fazer vou entregar quantas moradias populares prefeito o senhor me desculpe meu senhor entregou 17 moradias só o resto é projeto de novo então tudo é projeto o senhor ficou quatro anos dizendo que vai fazer projeto e agora está prometendo mais projeto execução entrega melhoria na vida das pessoas é muito pouco prefeito é muito pouco uma cidade de tamanho de Caxias e no mais nós não podemos também esquecer agora vai ser o porto do arroio de sol que vai mudar muito a infraestrutura aqui da região para desafogar através do porto mas a gente perdeu 200 milhões de reais por atrapalhada do seu governo que estava num fundo para a construção do aeroporto de Caxias do sul de Vila Oliva o qual começou junto com o aeroporto de passo fundo e o mesmo está pronto o aeroporto de passo fundo já está pronto Vila Oliva a gente sabe que não tem nada não passou nem a patrola lá não foi feito nada porque os projetos não foram entregues pelo seu governo agora o senhor está dizendo estou entregando os projetos para começar o aeroporto e o fundo lá que estava o dinheiro disponível não está mais já foi até comentado pelo senador Reins que veio a Caxias e deixou bem claro isso então nós temos que voltar para a rota do desenvolvimento do crescimento da mobilidade da logística Caxias do sul precisa crescer precisa estruturar e precisa ter entregas precisa se entregar realmente para a população grandes obras grandes viadutos grandes elevadas e não só promessas projetos a população está cansada disso a população quer um prefeito que execute e faça acontecer em Caxias e eu sou esse prefeito prefeito da mudança a gente vai ter um minuto para a tréplica aqui do candidato Adilodio Domenico o senhor tem um pedido de direito de resposta vai ser avaliado esse direito de resposta candidato pela equipe aqui do programa imagino que seja a questão do aeroporto é isso agora o senhor tem um minuto para a tréplica nessa questão agora nessa sequência aqui do debate com o candidato Scalco o candidato Scalco desde o começo tem insistido em trazer em verdade nós não podemos nos calar diante disso confundo eleitor já várias vezes obtivemos vários direitos de resposta é um candidato que está sendo processado criminalmente pelas acusações falar é fácil fazer é muito diferente o Caxienses nos conhece nós não podemos governar com esse espírito de crítica de ódio está tudo errado está tudo difícil então eu acho que a gente tem que restabelecer alguma verdade a questão do aeroporto o convênio está vigente o projeto está pronto atrasou porque a empresa ela pediu recuperação judicial quando voltou o outro momento para seguir o projeto nós alteramos o projeto de aeroporto convencional para o aeroporto de carga e ele está pronto para ser licitado dependendo da liberação de recursos do PAC agora nessa sequência aqui do primeiro bloco do debate dos candidatos ao segundo turno aqui em Caxias do Sul é hora do candidato Adiló de Domênico perguntar para o candidato Maurício Scalco no mesmo formato que a gente tem utilizado o candidato Adiló o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta para o candidato Scalco o candidato Scalco tem muito milagre tudo é fácil agora quando se pega o município com orçamento devedor com o caso Manhabosco estourando com pandemia com tudo aquilo que nós enfrentamos apesar de tudo isso nós cumprimos 92% do nosso plano de governo e uma das coisas que nós prometíamos era uma ferramenta para recuperar a economia criamos ineditamente o crédito de Caxias eu lhe pergunto o que o senhor vai fazer com esse programa o candidato Scalco agora tem dois minutos para a resposta prefeito vou deixar bem claro uma coisa crítica não é ataque e prefeito precisa prestar contas à população o senhor foi eleito quatro anos atrás o senhor deve explicações e deve prestar contas a toda a população de Caxias isso aí é uma obrigação do senhor e um direito de toda a população caxiense em saber o que foi entregue o que não foi entregue o que apenas projetos que o senhor disse projetos projetos e promessas que não entregou nada então assim prefeito crédito de Caxias é importante porque a gente vai fomentar pequenos negócios a gente vai ter um fundo garantidor que através do Garante Serra a gente vai continuar com esse projeto sim porque nós vamos manter o que está bom melhorar o que não está e fazer o que nunca foi feito a promessa é essa o que está bom não se muda o que não está a gente tem que evoluir tem que melhorar e o que não está sendo feito a gente vai fazer e fazer o que nunca foi feito por Caxias do Sul uma cidade do tamanho da nossa gente nós vamos fazer entregas vamos melhorar o sistema de saúde melhorar o sistema de educação melhorar o sistema de segurança porque o Caxiência merece o Caxiência paga altos impostos ele tem uma economia pujante em Caxias do Sul as próprias empresas recolhem muitos impostos a gente tem que ter projetos um banco de projetos estruturados para quê? para buscar verba federal buscar através de projetos dinheiro novo para Caxias do Sul isso eu vou fazer porque se não tiverem projetos e pessoas para captar dinheiro novo em Caxias a cidade para outras cidades vão atrás do projeto vão atrás dos editais abertos e trazem investimentos Caxias não trazem investimento para Caxias qual é o grande investimento que o senhor trouxe do governo federal nos quatro anos e executou? nenhum essa é a verdade a população que está em casa nos ouvindo agora sabe disso e as urnas provaram isso eles querem mudança promessa 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 é paroli a gente chama no italiano é paroli 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 candidato Adilod Domênico agora tem dois minutos para a réplica nós cumprimos 92% muito bem encaminhado o cumprido do plano de governo ou seja aquilo que a gente se comprometeu com todas as dificuldades que a gente entregou é assim que nós vamos trabalhar hoje Caxias está preparado para o crescimento o crédito Caxias foi uma promessa nossa na campanha beneficiou mais de 90 900 empresas pequenas MEIs emprestou mais de 22 milhões com fundo garantidor com parceria do Sebrae Cicred e agora com a Cressol não precisa avalista são financiamentos de 15, 30, 50 e até 100 mil com 6 meses de carência com 30 meses para devolver com acompanhamento do Sebrae ou seja uma ferramenta inédita que inclusive a cidade de São Paulo veio copiar Caxias do Sul baixamos o imposto desenvolvemos o setor principalmente de inovação tecnologia informática que cresceu 214% hoje Caxias está preparada quando abriu o projeto do PAC nós cadastramos 23 projetos 13 deles foram contemplados entre eles o túnel da Mateus 57 milhões um projeto que custou mais de um milhão de reais conquistamos várias obras com planejamento e com projeto o viaduto da BR com a Perimetral está pronto desde julho está lá para ser licitado agora nós precisamos de apoio político e não é com o seu mentor o deputado Cassado andando lá com cartaz ofensivo nas costas ao presidente da república aliás ele não consegue marcar uma audiência sequer ele não consegue cumprir o papel de deputado pela postura dele então nós temos enorme dificuldade por falta de liderança política na região nós vamos abrir um escritório em Brasília porque projeto nós temos muito o senhor acha que nós conquistamos as 227 casas sem projeto nós tivemos que fazer projeto uma a uma das obras que foram destruídas pela enchente está lá na defesa civil e começa aos poucos vir o recurso para nós recuperarmos essas obras agora o candidato Maurício Scalco tem um minuto para a tréplica a população pode escutar agora o nosso candidato dizendo que ele tem bom trânsito político lá mas verbas e dinheiro para Caxias vem muito pouco então acho que temos que rever isso quanto ao meu apoio eu tenho o apoio de muitos deputados federais do senador nossa república que é o Reins deputado Marcon deputado Zucco deputado Scherini tantos outros deputados estaduais diversos também são vários partidos que estão trabalhando deputado federal Marcel Van Hatten então a gente tem muita força política além até de outros estados até governador Zema que é um grande amigo nosso que é um exemplo de administração no estado que ele está mudando veio aqui dar apoio a mim sugerindo ideias prefeito de Joinville que é uma cidade muito próxima a Caxias também contribuindo com muitas ideias para a gente desenvolver Caxias como Joinville é prefeito de Joinville está com aprovação de mais de 80% foi reeleito no primeiro turno exemplos que dão certo a gente vai trazer para Caxias prefeito a gente não precisa ter medo de copiar o que dá certo agora ficar sentado na cadeira aí não vai resolver e assim a gente encerra essa primeira sequência do debate aqui primeira parte aqui que teve duas perguntas feitas por cada uma dos candidatos cada um dos candidatos nesse primeiro bloco além das apresentações iniciais o candidato Adilode Domênico fez um pedido de um direito de resposta foi negado pela produção do programa esse direito de resposta avaliado e negado candidato nós vamos encerrando esse primeiro bloco o debate dos candidatos no segundo turno aqui pela Gaúcha Serra nós estamos transmitindo em 102.7 FM no app no site de ZH e também transmissão por imagens no Youtube de ZH nós vamos ao intervalo no Youtube de GZH nós vamos ao intervalo daqui a pouco a gente volta para a segunda etapa para o segundo bloco do debate entre Adilode Domênico e Maurício Scalco aí com perguntas dos jornalistas do Grupo RBS fique conosco Música Música Legenda por Sônia Ruberti